Boa noite, ministro. Theo Cury, da CNN Brasil. Ontem o presidente Jair Bolsonaro disse, amanhã, em relação a hoje, devo botar mais algumas profissões como essenciais, isso saiu agora. Ele disse, eu abri, já que eles, em referência a governadores e prefeitos, não querem abrir, a gente vai abrindo aí. O senhor disse dessa necessidade de ter... Fala só, repete esse final que eu não consegui entender direito. Eu abri, já que eles não querem abrir, a gente vai abrindo aí. Isso foi dito ontem pelo presidente a apoiadores. O senhor acabou de falar dessa importância de como isso vai sendo feito. A minha dúvida é, o senhor falou que o Ministério da Saúde não participa dessa discussão, sim o Ministério da Economia junto com o presidente. O senhor acha que é importante o Ministério da Saúde participar dessa ampliação das atividades consideradas essenciais, ministro? A gente, o Ministério... A decisão de atividade essencial hoje é do Ministério da Economia. Onde o Ministério da Saúde pode e deve ajudar, ajudando a desenhar os fluxos de como isso deve... Se essa decisão é tomada, como isso deveria acontecer, entendeu? Mas a decisão de ser essencial ou não é mais uma decisão da economia mesmo. Se isso for o caso, a gente participa ajudando a desenhar uma forma de fazer que proteja as pessoas. Da forma como é feito hoje, a definição de ser uma pessoa só depois dessa decisão de ativar? Em relação à definição de essenciais, sim. Mas o senhor é importante antes do Ministério da Saúde ajudar a participar desse desenho? Honestamente, tenho que pensar melhor nessa pergunta. Nesse momento, a resposta seria... Não porque é uma atribuição do Ministério da Economia, e eu vejo a saúde ajudando sempre a partir do instante em que ela ajuda a definir formas de fazer que possam proteger as pessoas. Acho que a minha função aqui é ajudar a proteger as pessoas. Mesmo que exista uma decisão do Ministério da Economia sobre o que é essencial ou não, a gente tem que participar ajudando com que essa decisão seja feita de uma forma segura para a sociedade. Essa é a forma como eu vejo. Tem algumas coisas... Essa é a forma como eu vejo. Uma pergunta que eu teria que conversar melhor, até com o pessoal da economia, mas essa é a minha posição agora. Só deixa eu cumprimentar, uma coisa. Como o senhor disse que é... Desculpa. Como o senhor disse que é importante preservar a saúde, a minha dúvida era se isso não é importante o senhor participar antes, porque às vezes, eu não sei qual que é o prazo, e se pode ser tarde depois a entrada do Ministério da Saúde nessa discussão. Qualquer coisa que é decidida pode ser revista. Entendeu? Então, acho que existe hoje um diálogo que permite que a gente se posicione se for necessário. Uau.